Pessoal, eu estou aqui com uma Joker 113. Pessoal, sempre pede nos vídeos da Rover, da River to Sea, ah, faz aí a equivalente da Joker. E aí eu trouxe para vocês aqui, vocês podem fazer as suas comparações aí. O shape, uma coincidência incrível, é exatamente igual. O trabalho também é muito parecido, né? E o preço hoje em dia é o mesmo, dependendo, você pode conseguir até a Rover mais barata, né? Já que a Joker está num preço bastante alto. E aí por que não, né? Pegar a Americana, se elas são tão parecidas, né? Cabe a você fazer a sua escolha, né? Isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, ó. Ela não dá para fazer stick, ó. Tá vendo? Porque ela já flutua na horizontal, assim como a Rover também. Certo? Então, ó. Um nado muito parecido. Tudo muito parecido. Na verdade, na verdade, não precisava nem fazer vídeo dessa isca aqui, né? Quando você pedir aí Joker, nos outros tamanhos, eu vou lhe recomendar que veja a Rover. E dê uma pesquisada no preço, né? Você escolhe das duas a mais barata, porque, ó, tem muito pouca diferença, tá? A menos que você se importe com qual foi criada primeiro e aí você vai acabar comprando a Americana, tá? Vou jogar ali naquela pedra para a gente finalizar. Quem sabe não saia alguma coisa. É uma isca de bem pouco recurso, né? Como eu já mostrei na Rover. Não tem muito o que fazer, além de zarar. Você pode alterar um pouquinho a velocidade, né? O ritmo. Mas... Nada de muito criativo que você possa fazer com essa isca, tá legal? Então, aí, só mesmo para atender aos pedidos nos comentários. Tá ok? Então, deixa nos comentários aí qual é a próxima isca que você quer ver. Um abraço e até a próxima isca. Um abraço e até a próxima isca.